O mais agencial da nossa marcenaria é o chapeamento desse tampo. O chapeamento consiste em instalar uma peça de cantoneira totalmente embutida nesse tampo para garantir no futuro que a mesa não empenhe e não rache, como já iniciou esse pranchão. Vocês podem ver que no topo dele já começou a abrir uma trinca. Então, o chapeamento nada mais é que a instalação de uma cantoneira totalmente embutida no tampo. Ela não é vista por cima da mesa, não fica aparente. A pessoa só vai ver essa cantoneira se ela entrar debaixo da mesa depois. Certo, pessoal? Então, eu estou aqui hoje. Algumas dúvidas surgiram aí de um vídeo anterior que apareceu essa chapa. Eu tive várias perguntas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Por que dar chapa? Por que fazer? Então, hoje a gente resolveu... A gente está montando essa mesa aqui e eu resolvi gravar para estar demonstrando para vocês. Vou fazer, a partir de agora, demonstrando a preparação da cantoneira, a abertura do rasgo aqui, o rebaixo e a instalação dela. E depois de prontinho, vou estar mostrando o resultado aí para vocês de como que fica bacana e fica seguro. Certinho, pessoal? Do lado aqui, temos as ferramentas que a gente vai utilizar. Fora o paquímetro, que está aqui só para a gente fazer medidas, são ferramentas que basicamente toda a mercenaria tem. Metro, lápis. Isso aqui é um gabarito que eu já tenho, que eu vou usar ele durante o vídeo, vocês vão entender. É um simples pedaço de MDF, mas que é um gabarito. As guias que a gente usa para tupir, a tupir, para fusadeiro, formão e os grampos aqui. Além da nossa matéria-prima, a cantoneira, que já está preparada, não está furada ainda, que eu vou mostrar a furação de uma delas. Essa cantoneira, para vocês entenderem, ela vai descer dentro da mesa nessa posição. Só que ela não vai ficar aqui, ela vai ficar posicionada entre 8 e 10 centímetros do topo da mesa. Ela será embutida. É uma cantoneira que tem que ser chanfrada, depois vocês vão entender porquê. E ela já está devidamente marcada. Vou dar uma explicação breve aqui sobre essa marcação. A gente vai fazer a furação, vai fazer o rebaixo e vai fazer a instalação aqui. Para vocês acompanharem o método que a gente usa. Ok, pessoal? Bacana! Então, vamos lá! Primeira coisa que a gente faz, iniciando o trabalho aqui da marcação, A gente vai utilizar o lápis e o metro. Lápis e o metro em mãos. Como eu mencionei antes, eu uso entre 8 e 10 centímetros de distância do topo. Então, vou marcar aqui. Vou trabalhar com 9 centímetros, nesse caso específico aqui. Vou marcar aqui 9 centímetros de cá e 9 centímetros de cá. O tampo já está razoavelmente no esquadro. Esse tampo veio pronto já para mim, cortado. A gente não vai mexer, porque é uma mesa rústica. A gente simplesmente vai fazer o acabamento. A montagem e o acabamento. Então, com a própria cantoneira, a gente traz ela nessa marcação aqui dos 9 centímetros, que a gente marcou. A gente divide a distância de uma ponta para a outra, para ela ficar centralizada. Só lembrando, pessoal, tem um detalhe. Essa cantoneira, eu já tenho ela pré-cortada, já cortada em uma cenaria. Esse tampo aqui, eu poderia estar utilizando até uma maior, mas não há necessidade específica de fazer isso. Como eu já tinha ela cortada em uma cenaria, a gente está aproveitando. O outro detalhe, eu faço um risco aqui, talvez nem tenha necessidade de estar fazendo, mas eu faço uma marcação aqui de onde eu quero que essa cantoneira vá ficar. Marca a cabeceira, onde vai terminar o rebaixo, que a gente vai fazer com a tupi. Então, beleza. Então, aqui, a parte da marcação está ok. Próximo passo, eu vou instalar as guias onde a tupi vai trabalhar dentro delas, fazendo o rebaixo. Então, é necessário esse risco para essa finalidade, para a gente poder centralizar isso daqui com o rasgo que a tupi vai fazer. Bom, então, dando seguimento aqui, nosso próximo passo é a instalação das guias para a tupi, para a abertura do rasgo e o rebaixo, onde a gente vai colocar essa cantoneira. Na verdade, a gente faz com a tupi, primeiramente, um rebaixo, e logo em seguida a gente usa a serra circular para abrir um rasgo, para a gente estar inserindo a cantoneira na mesa. Ok, pessoal? O gabarito que eu expliquei para vocês, que nada mais é que um pedaço de MDF, ele simplesmente é para adiantar o meu trabalho. que a gente faz isso com frequência, então ele simplesmente, ao invés de eu ficar medindo com a tupi ou com o metro, eu tenho o gabarito, fica mais rápido para eu montar ele aqui e dar agilidade no trabalho. Então, o que eu faço? Simplesmente coloco o gabarito, aquele risco que eu fiz anteriormente vai servir para casar com esses dois risquinhos aqui. Então, olha, não é gambiarra mesmo, para uso aqui, não tem muito segredo não. Então, o que acontece? Eu já venho aqui, coloco o gabarito e vou prender a guia. Coloquei no meio, tá, pessoal? Mas eu vou passar ele de uma ponta para a outra para ficar certinho. Então, eu já prendi a guia dos dois lados, aí eu venho com esse gabarito aqui. Ó, o gabarito tem que rodar livre de um lado até do outro. Aqui está um pouco folgado. Ó. Isso aqui nada mais é para ganhar agilidade, tá? Tá pronto. Já está instalada a nossa guia. Próximo passo é entrar com a tupia e fazer o rebaixo para esconder essa aba da cantoneira, para ela não ficar aparente, como eu comentei com vocês, que o trabalho tem que ficar bem feito, tem que ficar... Tem que ficar uma coisa top. Isso não vai ficar aparecendo lá debaixo da mesa, a não ser que a pessoa vá entrar lá debaixo para olhar. Ok? Então, a gente vai fazer o rebaixo aqui. Logo depois do rebaixo pronto, a gente vai fazer a furação dessa chapa aqui. Tem uma manhazinha para rebaixar para a cabeça do parafuso, ficar bem retinha também. Vou passar daqui a pouco essa manha aí. Certinho, pessoal? Então, vamos virar e vamos fazer o rebaixo aí. Então, aqui a gente vai passar aqui para o rebaixo. A gente está utilizando aqui uma fresa de corte, corte e rebaixo de duas lâminas. Já está bem surradinho, já fez muito rebaixo essa fresa. Já está praticamente na hora de substituir, pegar uma novinha para melhorar o desempenho aqui. Mas tudo bem, vamos trabalhar com ela mesmo. Então, uma fresa de corte, de duas lâminas, não tem necessidade de ser essa fresa em específico. Pode ser uma fresa maior, mas eu gosto de trabalhar com ela, porque a gente trabalha com essa tupi aqui, tupi da Makita. Tem um vídeo dela aí no canal, vou deixar no card aí, que a gente fez uns testes todos com ela aí, com todos os acessórios que veio com ela. Uma ferramentazinha muito guerreira. Já com mais de ano de uso, e está forte aí. Mas voltando aqui então, a fresa já está instalada, e a gente vai tratar de fazer aqui, a regulagem da profundidade desse raso. É muito simples. Eu tenho ali a cantoneira que eu quero embutir, eu nem vou usar ela, eu vou usar um outro pedaço menor, que é bonita, tem aqui um pedaço dela bem pequenininho, simplesmente vem aqui na base, coloco lá. Uma dica importante pessoal, eu deixo passando, não sei se a câmera vai pegar, eu deixo a fresa cortar um pouco mais do que o necessário. por quê? Porque quando a gente instalar o parafuso, para a cabeça do parafuso, ficar escondidinho também. Eu deixo cerca aqui de 1 a 2 milímetros, a mais, da espessura da cantoneira. Cerca de 1 milímetro, 1 milímetro a 2 milímetros. Quando a gente instalar o parafuso, mesmo a gente fazendo o rebaixo na cantoneira, a cabeça do parafuso fica um pouquinho para fora. Então, para ela ficar 100% escondida, eu deixo um pouquinho abaixo, para a cantoneira também ficar bem escondida. Então, máquina regulada, a gente usou um pedaço dessa cantoneira, que é a mesma do que ela lá. Máquina regulada, lembrando aí pessoal, no outro vídeo a gente colocou, a gente trocou a fresa com isso daqui ligado, teve comentário que é por falta de segurança, e tem razão. Lembre-se, máquina desligada da tomada, quando for manusear a fresa. Ok? A gente vai passar aqui, então vamos fazer o rebaixo. Tchau. 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 Bom, então aqui a gente, já com o rebaixo pronto, né, eu utilizo aqui, eu utilizo passar um formão, né, no caso aqui não ficou nada pra trás, não ficou nenhuma rebarba, mas utilizo, às vezes, passar um formão aqui pra eliminar qualquer rebarba que tenha ficado. Dando uma dica de ferramenta aqui, eu recebi uma, recebi uma pergunta de um seguidor até do Instagram, perguntando sobre o que eu recomendaria de formão, formão mais excessivo, né pessoal, tem formões aí de marcas aí muito caras, que logicamente tem um desempenho superior. E a gente recomenda, né, o Irving, eu utilizo já, na verdade tem três formões da Irving, né, é, pra mim um custo-benefício excelente. Eu não utilizo tanto formão, não mexo muito, não faço muito entalhe, mas pra esse tipo de coisa aqui, a gente precisa de limpar alguma coisa, tá aí uma boa marca de formão. Beleza, pessoal? Então vamos lá. É, então o rebaixo tá feito, como vocês podem ver, a finalidade desse rebaixo é o contrário, tá pessoal, que ela vai descer, mas a finalidade do rebaixo é esconder a cantoneira, né, daqui a pouco vocês vão entender. Aí ó, desceu perfeitamente no rebaixo, ela vai descer nessa posição e vai ficar toda escondida dentro da mesa. Então o próximo passo aí, é, vou mostrar aqui o rasgo, né, pra ela descer, que a gente já aproveita essa guia aqui pra gente fazer também. Esse rasgo não fazemos com a tupia, tá, tupia acabou a tarefa dela, é, porque é um rasgo de 3 centímetros ponto 2 de profundidade, exatamente a largura da cantoneira, então força muito a tupia, é possível fazer, é, mas é demorado e força muito a marca. Aí a gente faz com a serra circular, tá, que é o nosso próximo passo aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, como eu havia falado, agora a gente vai trabalhar com essa máquina aqui. A gente vai aproveitar uma dessas guias aqui, vou fazer regular e vocês vão entender. utilizamos aqui uma DEWALT, né, ó, DWE575BR, excelente máquina, viu, pessoal? Uma máquina 110V, tá, é uma das únicas máquinas 110V que eu possuo no marcenario. Novamente, vamos mexer no disco, desligado da tomada, tá? Então aqui, pessoal, é, a gente precisa regular a profundidade que a gente vai cortar para colocar a cantoneira. Então, eu utilizo muito fazer dessa forma. Ao invés de pegar, ficar medindo com o metro e sei lá, eu já venho aqui e coloco nessa posição e eu deixo o disco um pouquinho além dela. Mesmo caso lá do tupi. Deixo o disco um pouquinho abaixo da cantoneira, tá vendo? Vai ficar cerca aqui de uns 2mm a 3mm abaixo. Para a gente ter folga, para poder apertar e não ter aquele transtorno de ter feito o rasgo e talvez ter que voltar atrás para fazer de novo. Então, regulo aí nessa profundidade, é o primeiro passo aqui. Segundo passo, vem aqui com a máquina, para vocês entenderem, a cantoneira vai descer nessa posição. Aí eu faço regular de seguinte forma, eu pego a máquina simplesmente, coloco o disco dela já dentro do rasgo, né, onde a gente já fez com a tupi, vem aqui na ponta, com a máquina apoiada, tá? Apoiado, a máquina tem que estar com a base apoiada na mesa. A gente vai na outra ponta, faz o mesmo. Podem ver que a serra vai, vem cortando, seguindo a guia e o rebaixo vai ser, e o corte vai ser dentro do rebaixo, certo? Então, vamos lá. Então, aqui pessoal, a gente já fez o primeiro corte. Mas como assim primeiro corte? Um corte, apenas, não é o suficiente para a cantoneira descer. A espessura do disco é menor do que a espessura da cantoneira. Então, a gente vai ter que fazer um corte ao lado do outro. E, como vocês viram, eu encerrei o corte bem aqui na pontinha aqui. Por isso que a gente faz o chanfro na cantoneira. Para que ele desça de acordo com o corte do disco. Certinho, pessoal? Então, vamos lá fazer o segundo corte. Então, eu já fiz a regulagem da guia. Eu puxei a guia para cá, cerca de 2 a 3 milímetros, que é o que eu preciso de abertura aqui para a cantoneira estar descendo. Vamos executar o corte. Como vocês podem ver, o corte agora já ficou mais largo. Já vai descer a nossa cantoneira aí tranquilamente. Olha aí, pessoal. Então, a cantoneira já desceu. Próximo passo agora, furação. E a gente vai parafusar ela aí. Certinho? Claro que, cada um pode utilizar cantoneira maior ou menor, né? Do que... Tem que usar do tamanho que necessitava, no caso. Mas, como eu já tenho, mais ou menos, as cantoneiras cortadas aqui, padrão, 75 centímetros. Normalmente, eu deixo cerca de 2 centímetros da borda da cantoneira. 2 centímetros de cada lado e divido o restante aqui para mais três parafusos. Então, logicamente, um em cada ponta e o meio aqui para três parafusos. Então, aqui está dando cerca de 17 centímetros e meio de um parafuso a outro. Lembrando que cada caso é um caso. Nesse tampo aqui, o parafuso vai ficar próximo de uma trinca que ele já tem, né? Esse tampo está com o início de uma trinca. Então, nesse caso aqui, eu não vi necessidade de mudar a marcação. Mas, eu poderia aproximar ou distanciar o parafuso desse determinado trinco aqui. Mas, nesse caso aqui, vou permanecer do jeito que está aqui mesmo. Não vai ter necessidade. Acontece muito desse tipo de tampo ter trincos na cabeceira. Então, esse tipo de trabalho que eu faço aqui já é para prevenir desse trinco aqui continuar abrindo ou até mesmo da cabeceira da mesa empenar. Essa cantoneira aqui serve exclusivamente para isso. É para manter a tranquilidade da gente ao entregar a mesa para o nosso consumidor. De a gente entregar a mesa e não ter que retornar para dar manutenção na mesa no futuro. Isso aqui vai dar uma segurança a mais no nosso trabalho. Ok, pessoal? Então, já está marcada. Furação simples na furadeira de bancada. Não precisa de nada muito especial. A gente vai para lá agora e vai executar a furação e o rebaixo. Bom, aqui já na furadeira de bancada, eu já estava me esquecendo. Nós vamos utilizar, nesse tampo em específico, parafuso de 5 centímetros de comprimento. Tá, pessoal? Por 4 milímetros de espessura. Isso aí. 5 centímetros por 4 milímetros. O rebaixo que eu vou fazer para a cabeça desse parafuso, eu vou utilizar uma broca de... Utilizar uma broca de 12 milímetros. Tá, pessoal? É para fazer o rebaixo, para baixar essa cabeça do parafuso lá dentro da cantoneira. Para ficar um trabalho bacana. A gente vai fazer... Vocês vão ver o resultado final. E a broca que a gente vai perfurar é uma broca que... É uma broca de 5 milímetros. Exatamente, 5 milímetros. Então, o parafuso vai descer livre e a gente vai fazer o rebaixo lá para... Para a cabeça do parafuso sentar lá e ficar um trabalho bonitinho. Bacana. A gente vai iniciar a furação aqui. Eu gosto de... Assim que inicia a furação, um pinguinho de óleo para estar favorecendo a broca. Ok, pessoal? A gente vai fazer o rebaixo. A nossa cantoneira já foi furada. Só uma dica aqui também. Procurar furar o mais perto da borda possível, mas claro, sem estourar, né, pessoal? O parafuso vai descer aqui agora. O que a gente vai fazer agora, justamente fazer o rebaixo para o parafuso sentar. Sentar na cantoneira e não ficar sobrando a cabeça do parafuso para fora. A gente utiliza um toquinho aqui, cerca de 4 centímetros. A gente coloca aqui de apoio lá, né? Um toquinho maior do que a cantoneira. A gente coloca de apoio aqui para a gente fazer esse rebaixo. Broca de 12 milímetros instalada. Agora é só executar. Simples demais, pessoal. Olha que trabalho bacana que vai ficar. Entendeu? Então, isso é que faz o diferencial do trabalho bem feito. Vamos lá fazer. Ótimo. Então, a gente vai passar lá para a mesa agora e dar segmento ao final do nosso trabalho lá. O próximo passo é a instalação da cantoneira, né? Com os parafusos. Mas para isso a gente precisa perfurar, né? Para a gente poder aparafusar. Então, a gente vai utilizar uma broca, pessoal. Sempre mais fina do que o parafuso, né? Porque senão o parafuso vai passar direto. Devo estar usando uma broca aqui de cerca de 2 milímetros de espessura. Então, a broca colocada, o importante é que regule o tamanho da broca com o parafuso. Para o seu furo não correr risco de atravessar o tampo da mesa e não ficar menor do que o parafuso também. Agora vocês vão entender realmente todo esse nosso trabalho até agora. Aqui a cantoneira vai descer. Descer. Olha só. Que bacana. E nem o parafusor. Está praticamente faceado com a madeira e a gente nem o parafusor ainda. A gente não precisa mais tirar ela daqui, tá? A gente fura centralizado aqui com esse furo. Já 10 parafusor no tampo aqui. Não precisa mais tirar ela daqui, não. E nem o parafusor no tampo aqui. 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 Obrigado.